Bonjour Paris! Bonjour Paris! Pa-pi-pa-pi-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pachoral ou Paris? Pachoral ou Paris? Vamos ver agora se vai ser pachoral ou Paris Vamos lá, hoje tá bem friozinho Tá frio, chegamos aqui, tá frio? Tá frio, o rapaz ali que já começou a espirrar, vamos ao tour Tour de quarto, ó Tem um guarda-roupa, tem uma geladeira ali e tudo mais, tem uma mesinha ali que eu vou ter pra ele trabalhar Ele disse que não quer trabalhar Eu? Aí ele já botou os tênis dele na varanda Vai pegar um solzinho né, papi? Que nem tem, olha essa varanda Ele falou pro jardim Esse aqui é o jardim? Esse mato aqui Esse hotel é todo moderno, é tudo colorido Olha o banheiro Cheio de feira, gostei Luz roxa ali, luz não sei o que, e o chuveiro sai ali de cima Esse aqui tá com cara que vai molhar o banheiro inteiro, hein? Isso aqui move Isso aqui mexe? Acho que mexe É isso, o outro ali, você vê, ó Olha só, já tá piscando Olha a cara Rapaz, é o seguinte, dormi um pouco essa noite Aí a gente precisa agora recompor as energias pra gravar o vlog pra vocês Só que tem um problema Só que tem um problema, ele quer dormir bastante Aí de noite ele não vai dormir É um ciclo vicioso Ele vai dormir só um tiquinho e eu vou acordar ele Não, é quinze minutinhos Sim, aham Aqui um pouco eu volto Olha quantas horas ele dormiu É isso, vamos que vamos Ele dando tchau já fechando o olho Vamos que vamos, galera Partiu Nem a calça ele tirou Partiu mimi Bye bye Agora sim, hein papai Agora sim Agora sim Estamos acordados Não é verdade, Marina? Tá muito caída ela Rapaz, eu vou te falar Esse negócio de fuso É a pior loucura que existe, cara Meu, é só cinco horas Mas quebra o cara no meio No meio assim, ó Porque tudo A gente tá confuso do Brasil ainda Vivendo aqui Porque querendo ou não Demora muito pra acostumar Não acostuma da noite pro dia, assim Meia-noite Aqui a gente tá sem sono algum Porque a gente lá costuma dormir meia-noite Seria cinco da manhã aqui Pra gente começar a dormir Só que eu já tenho que forçar a dormir Aí eu consigo dormir duas da manhã Já tamo na rua, hein? Já tamo na rua Tamo indo lá no... Na Torre Eiffel Que é longe daqui Mas a gente tá numa região Muito bem localizada A gente tá pertinho da... Champs-Elysée? É Não, da Champs-Elysée Não, não tem aquilo ali Da... Nas galerias Lafayette É, galeria Lafayette Não sei o que Muito bem localizada aqui Eu achei a coisa mais linda aqui Muito comércio, cara Bastante aqui Hoje é domingo Tá lotado Já são sete e pouco da noite Tem bastante gente na rua Tem vários metrôs ao redor A gente vai sempre deixando o endereço do hotel Pra vocês Se quiserem ver Preço Se vocês estiverem viajando Se planejar Mas eu achei essa região muito boa Porque aqui é muito grande E a gente fica confuso Sobre onde se hospedar Porque é muita região Muita região Que eles chamam de primeira região, né? Segunda, segunda, terceira Primeira, segunda, terceira Vai até décima sei lá quantas aqui Vai mais, é Vai mais, é Mas assim Muito bonito até então Tá filmando as vizinhas assim Vamos filmar agora para os Teres Os Teres não, né? Porque nós tamo na França E aqui já tá escurecendo Agora já são as sete e tanto da noite Demora escurecer, né? É, demora escurecer E não é verão E não é verão, é Mas é que é bonito, ó Tá friozinho, meus amigos Tá um ventinho Vamos dizer assim Tem que fazer uma Uma combinação de roupas A cidade tá toda em obra É... Me confirme se eu estiver enganado Mas... Parece que ano que... Não, não tá aqui Senão eu vou ficar ruim Me confirme se estiver... Se estiver errado Ano que vem tem Jogos Olímpicos Aqui em Paris Eu não tenho certeza Eu vi os caras falando alguma coisa Eu fiquei na dúvida Pode ser fake news Pode ser fake news, grande chance E aí... Vamos ver como é que é o metrô? Vamos lá ver o metrô É aqui, ó É aqui já, ó Pertinho Bem pertinho do hotel, ó Olha que legal assim Negócio de relógio Esse é mais, tá? É São Lazarenta, ó São Lazarenta, o nome dele Amorim Ainda não começou o terceiro Vai começar já 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 começou Oi Mijo Delícia Vamos lá Vou olhar aqui como eu compro o ticket Coisa, tem vários lugares assim Acessibilidade zero Nem escada rolande tem É tipo uma escada Ou não E você que se vir Segue ela aí, ó Arroba com Marina Tô tentando trabalhar com internet Ver se dá certo Até porque eu só sei fazer isso Vamos lá na estaciona aí Aqui é mais complicadinho pra comprar o metrô Porque tem muita opção Tipo assim, tem semanal Não sei o que Eu até tirei uma foto Porque eu acho que vai valer a pena Porque a gente vai ficar seis dias A gente vai ficar hoje mais cinco dias inteiros E acho que vai valer a pena Comprar o metrô Aí amanhã eu mostro Ela segue aí, ó Sentadinha e tal Ó Ó Como é que ela fica na pose do trem Esse é o trem, ó O trem não, o metrô Qual é a maior diferença do metrô pro trem? Tecnologia? O trem não vai pra cidade O metrô é só na cidade Tem certeza? Aham Essa é com Marina Nossa Ela é louca demais Nossa, ela é louca Ela dá um próprio beliscão nela mesma Vai falar que fui eu É um peteleco Estamos saindo aqui da estaciona Trocadeiro Trocadeiro Estação Trocadeiro Estação Trocadeiro Ih, é Roubaram a torre Ih, cadê? Eles te levaram Os pickpockets te levaram a torre Tu acredita? Meeeeeeeem E agora, Marina? Agora Liora É ali, gente, ó Eu como nativo que estou Eu sei onde fica Eu já vim aqui Já vim com a Marina É o próprio Parisiense É o próprio Parisiense Tá escuro, né, gente? Eu sei Mas tá escuro mesmo É, tá escuro aqui É, tá escuro Não tem a luz aqui Tô com medo de ter sido te arrumando Vem reparar isso Olha ela Três Dois Uno Uno Três Olha lá Olha lá É Pimba Nossa, é gigante Vocês não tem noção do tamanho que é esse negócio Eu vou fazer um comentário que eu fiz na última vez que a gente esteve aqui Eu sou a pessoa que eu espero sempre demais das coisas Ela é muito maior do que eu pensava Eu cheguei no Cristo Redentor, achei muito menor A estátua, achei muito menor do que eu achava Mas a torre é muito, muito maior A torre É de emoção Ela é muito maior do que eu pensava, gente Olha ela aí Olha a lua do lado Viu? Ficou bonita aqui, viu? Com essa luazinha Olha as musiquinhas e tal Aqui os pickpockets fazem a festa Olha os homens do exército aí Olha os caras É, olha os homens do exército aí Olha os homens do exército aí Nossa, é bonita Puta merda Rapaz Parece que ela cresceu da última vez que a gente veio aqui Vai estar maior, né? Nossa, tá muito escuro Mas não tem uma luz aqui, tá vendo? Em volta, ó Tem isso ali que é fraquinho Não tem nada de luz aqui, ó Tá vendo? Tá todo lado Vlog Assista ao meu vlog Tá bonito, né? Nossa Eu vou lá embaixo lá, tá? A gente vai descer daqui a pouco, eu acho A gente vai descer A gente já tá com fome porque a gente não comeu A gente só almoçou aquela hora, aquele hambúrguer Ou vocês não viram? Ixi, nem sei, acho que eu não filmei Comi um hambúrguer Opa! Não dá nem pra ver que tu caiu Deu escuro que tá Rapaz, a bicha é bonita Rapaz, mas tá muito cheio aqui Meu amigo Mas aqui, ó É muito escuro Eu acho que eles fazem meio que um proposital assim Pra deixar só a torre como O centro das atenções, entendeu? Foi ela E aí, meu? Meu, porque ela começou a bater boca comigo Que os carros passam embaixo da torre E eu tô até esse momento pensando E nós vamos tirar essa prova agora Só que eu tô certo, tô ligado como é que funciona aqui Ah, que ele é bem... Ah, eu sou parisiense, né, meu? Puta merda, menzinho, ó Vamos a R8, papai? RS que é 8, ó Que isso? E aí tá a torre, segue a torre, hein? Vlog da torre hoje Eu vou dar sequência que nós vamos pra Disney, é outra? Já, já, hein? Já, já, hoje mesmo Hoje mesmo, nesse vlog, hein? Não pulem Vão pra Disney Aqui embaixo, ó Deixa eu filmar aqui, peraí Aqui embaixo os barcons, ó Aqui é o Rio Sena, tá? É muito grande Olha lá o tamanho dela, cara Que gigantesco Olha o elevador subindo de banda É, o elevador subindo de banda É muito grande A gente vai ver uns churros aqui Um crepe, sei lá o que Pra ver se você acha Pra comer, porque Tão com fome, né? Como eu disse Aqui é uma filinha Tá cheio, ó Esse aqui é o lugar mais iluminado de Paris, ó É esse aqui, ó É o churros crepe rote doga Paramos para jantar, hein? Olha que gracinha restaurante Parece que você tá na rua E eu tava comentando um negócio agora nos stories Que assim Eu acho muito engraçado Que não tem nada de engraçado Eu vou falar agora A proporção do preço das bebidas aqui É... Os pratos eles são às vezes 10, 15, 20 euros Enfim, nos restaurantes que a gente tá indo E a coca é sempre pelo menos 5 euros Então a coquinha sai 30 reais E em comparação ao prato Não faz sentido Tipo, a pizza sai a 10 euros E a coca sai a 5 Você podia se filmar, né? Não, tô te filmando Mas é isso Tá com vergonha aqui no restaurante Uma loja parecida Mas assim O preço É tipo, você vai no restaurante Uma pizza custa 40 reais E a coca custa 20 Não faz sentido Nem... Ninguém Não é verdade? Não Olha ele O preço do preço é minúsculo Olha o do Guilherme Eu com a geminha aqui Crua E a gente volta com esse revel Em segundos A ueira que não tem gente Até assovia Quando tá lá no mercado Se tiver uma persona Ele fica... Gostou? Mais ou menos É... Meia bueca Sem tempero Aí tava sem sal Sem tempero Sem tempero O meu também tava... Sem tempero Ó, escolhe ali A porta dos desenhos desesperados Onde tu vai sair Onde tu vai vai sair Vai sair ou vai sair um macaco Vai ser um presente Vamo lá Com essa Com essa Com essa Com essa Eita A pancada Que a porta deu Rapaz Putz Parece aquelas portas de cima Eee Saltinho Fufu, cara Isso Nem parece o mesmo Lá do restaurante É Trimelique Imagina É porque ele cortou Trimelique Cortou Agora vai ficar escuro E a gente se vê Na Disney Bonjumes, amigos Fala comigo, bebê Isso Outro dia Hoje é dia de Disney Bora lá Vou mostrar pra vocês Como é que vai pra Disney Vamo pra Disney Vamo pra Disney Sono, como sempre Parece que a gente tá sempre com sono, né? Cara, a gente dorme, dorme, dorme Não adianta Dormendo, dorme, dorme, dorme Não dorme, dorme Dorme sete horas Não, dorme no horário normal Não, a gente dorme oito horas É É E aqui eu vou te falar Diferente o movimento hoje Que ontem nós chegamos aqui no domingo Era só turista na rua Hoje Só trabalhador Só trabalhador Menos nós Menos os vagabundo aqui Que tá indo pra Disney Se falar que eu tô indo pra Disney Aqui mais alto Falar alto Eu apanho Certeza Esse povo aqui é nervoso Ó Pra comprar aqui, gente Eu já vou mostrar de longe, ó O ingresso da Disney É de algumas estações Você vai vir aqui, ó Esse ticket aqui, ó Ele custa 10 euros Eu vou comprar dois, né? Porque eu vou com o Guilherme Estamos no trem da Disney E eu nunca vi isso Ele tem três andares Ó A gente tá no pé Ele tem pra baixo E pra cima Deirne, deirne, né? Ó o Mickey ali, ó Fiu o Mickey ali, ó Fiu o Mickey ali, ó Onde a gente supostamente entrou na escada, né? Tá muito longe E também não tem como a gente saber Porque não tem nem sinal de internet Que é muito embaixo A gente desceu muito, muito, muito Cara, é uma cidade aqui embaixo Não pode deixar o Guilherme falar não Porque senão é três dias ele falando Não chega na Disney Podcast, beijo, tchau O vlog é curto Beijo, tchau Ai, o vlog é curto, não sei o quê Ai, o vlog é não sei o quê Ai, quando fala Tão reclamando também Eu fico o pau da vida Começando mais um vlog aqui na Disney de Paris Disney Paris, ó lá, ó Tá lá a plaquinha A gente comprou o ingresso pros dois parques A gente vai filmar os dois pra vocês Não sei em que ordem entra Mas vai ter que entrar separado Porque é bem grande É, porque é melhor monetizar dois vídeos Do que um só, papai Vai! Mas vamos... Eu não vou falar hoje já primeiro Vocês vão ver aí O Walt Disney Studios É isso Eu vou falar o preço pra vocês já já Que é o seguinte, ó Acabamos de passar na segurança E aqui são dois parques Um pra lá Outro pra cá Tá? Nomes? Não faço ideia Só quem sabe é Marina Mas pelo que eu entendi O de lá é o que tem os mais brinquedos Aqui é o castelo da Disney E aí primeiro a gente vai nos brinquedos Depois a gente vai lá pro castelo Tá? Aqui é... Bonito de Mais Vamos lá Se embora com a gente Aí agora a gente vai passar pela catraca dos ingressos No caso Mas aqui tá cheio, hein Tu tá vindo na segunda-feira A gente falou assim Ah, vamos segundo Porque segundo é menos movimentado Se lasquemam Estamos entrando aqui na fila Ó Musiquinha torando É isso Espírito já de... Parks Olha a cara dela Meu, ela fica muito doida Com esse negócio dos parques Olha lá Merda E se eu não for em todo brinquedo É que eu fico louca Meu, ela fica muito loucona Entramos, hein Entramos Ela tá desesperada Que ela não sabe pra onde ir Porque ela nunca veio Ela não tá achando o mapa Ó, bonitão Bye bye Um baita de um dia Mas tá friozinho, tá? A gente tá hoje... A gente tá hoje, ó Agasalhado Tá um pouquinho frio Mas assim Vambora Você nem pra que lado Vamo seguindo Vamo seguindo Vem com nós Entrou nessa... Não sei se você vai Que nós tava anteriormente ali, né Nesse prédio, ó São restaurantes Vem bonito aqui Vem iluminadinho É Disney, né papai? Os caras tem que tirar o dinheiro Além do ingresso Você deixa um rim aqui Porque tudo é muito caro Mas vambora Seguimos Marina tá muito doida, cara Nossa senhora Vambora Vambora Acelera, acelera o passo Para não pegar nos fila É, mas pra que lado? Não sei, hein Os brinquedos mais bombados, gente Só vamo Como é que não tem mapa o parque? O tal é que o Guilherme disse Meu, essa torre ali em cima O elevador cai Você é doido Eu vou lá hoje, ó Aqui o voltinho, ó É isso Tá com a estabilização? Tô estabilizado, babai Ó Ó, vamo chutar e vamo pra cá Ó lá, tá Já tá o tempo Tem tempo de 45 Ih, vambora Não, não Vambora Chega Não vou ficar esperando não Ah, ali é o parque Aqui, ó Vambora, vambora Simbora Avengers O solzinho tá bravo A fila O sol tá bravo, mas tá frio, viu? Tá friozinho, né? Tá O solzinho tourando no olho Ó, tem vários brinquedos A Hollywood Tower Às 10 da manhã Já está com uma hora de fila Eu vou aí depois Eu vou primeiro lá na Avengers Camp Vamo lá Bonitão aqui, cara Nossa, fera também É lindo Tudo na Disney é lindo Eles falam que repinta todos os dias e a noite o negócio Pra estar sempre limpo, o cheiro de tinta O chão limpo É lindo, gente E aqui é muito mais barato Os dois ingressos saem mais barato que um ingresso em Orlando Ó lá É bom que você tá parando pra tirar foto e nós tá saindo voado Eu tô vendo o Vingador lá, ó O Sr. Tony Stark voando Ó, já é uma área mais de tech aqui, tá vendo? Um negócio mais... É, Avengers Camp Você pode ver o chão, ó O chão também é todo, ó Tudo muda Até a Bermuda Então vamos desse brinquedo aqui O que é esse? Esse é o Slingwebs do Spider-Man O Spider-Man? É Vambora 65 minutos Vamo primeiro e outro lá Vambora Vai lá no fundo e vai voltando Qualquer coisa Estamos entrando no primeiro brinquedo aqui Não faço ideia o que que é Porque estamos meio perdidos Aí a gente sempre entra no Single Rider Por quê? É... Você não vai curtir o brinquedo Com seu colega, com sua esposa Com um gosto ruim, hein? Você vai curtir o brinquedo sozinho E aí o que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês lá É escuro pra caramba aqui Mas não vale a pena você ficar na fila Horas e horas pra sentar com a Marina, por exemplo, do meu lado A gente vai curtir o brinquedo sozinho Não vale E já teve vez da gente ficar nessa fila E a gente ir junto Várias vezes Porque sobra dois lugares E os brinquedos tem que sair sempre cheios, ó Ali, ó Olha como é que vai, ó Vamos aqui na filinha Vamos acelerar ali Vamos acelerar lá, ó Você vê as pessoas indo lá, ó Vocês estão preenchendo ali o carrinho Vamos ver com nós Vamos ver com nós Ó, o carrinho já vai andar ali, ó Muito sério aqui, né? Tecnológico o negócio, né? Ó Olha a velocidade que vai pegar Segura Olha o pessoal lá no fogo lá Na luz lá, piscando Agora Me lasquei, viu? Eu vou me cagar nas calças É isso Vambora Vambora Ai, caralho Cara, vou te falar que brinquedo horrível Horrível Horrível, horrível No escuro Não tem graça É, ele é muito brusco Estou doendo a cabeça, pancada Não dá medo, não dá graça, não dá nada Não venha Tu, assim, ó Ele fez dois looping Eu nem vi Você não vê Você não vê, só fecha o olho e só vê Porque você vira de ponta a cabeça Diferente de outras Montenhas russas no escuro Que tem tipo da Disney Sim Que você vê umas luzes passando Alguma coisa Esse na conta Você não vê nada É E aí tem umas imagens vela lá dos Dos Nossa, gente, isso engraça demais Nem vi Tipo assim, cara Quando, quando larga o brinquedo É muito rápido Quando dá uma largada E ele começa no pau E ele já vai no looping O primeiro é o looping Cara, mas é assim Tu não vê nada Nada, 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 nada Eu, ó Vocês não enxergaram nada Eu muito menos Gravei Só que assim Fiquei gravando eu, no caso E não dava pra enxergar nada Mas a gente é muito sem graça Não, é Não É porque eu adoro montanha russa Eu gosto até mais dos simuladores daqui Porque dá o efeito da montanha russa Sem ser tão brusco Mas esse aqui, ó Esse é o brinquedo É o training center O nome dele? Nossa, sem graça demais Vamos lá no... Vamos lá no... Agora no... Vamos agora no... Vamos agora no... No Spider-Man E aí vamos no Single Rider Que é o que eu falei pra vocês A gente consegue bem mais rápido Agora a gente foi separado Mas não faz diferença Que eu não ia falar com o Guilherme Nesse um segundo Eu só ia gritar ao lado dele Aí gritamos separados Aí nos reunimos Vamos aqui no outro brinquedo já, ó Vai começar Nós estamos na fila esperando aqui Esse é o simulador Então, ó Você vai pegar os óculos Esse não vai dar pra filmar nada, tá? Porque como é simulador E então esses carrinhos E aí eu falei que a gente tem que ir mais junto Que eu e o Guilherme Mas não é porque não queria A gente fica na fila Eles vão preenchendo os locais vagos Com quem está nessa fila unitária E às vezes sobra dois lugares Já está no carrinho, ó Vamos lá Só pra dar aio Não exigir seus movimentos Eu ensino o foco de placa Individualistas E a lbrajo das lancadas Do you think that's a fireman? Eu sou lá, Scherril Você vai ter onde? Nós estamos em rotos Ok, se примерно And enjoy a vida Com quem está apologies Que não custe isso Coa? Eu acharia que o nível de avaliação Era uma quantidade mais apagada Eu não ia ficar mais apagada É uma história, você vai ter Eu estou muito feliz de ver vocês! Eles estão em uma rua! Precisamos de capturar os doigus! Não, 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 não! Vamos chegar! Esse é só um problema! Não estamos falando? Na verdade, isso é um grande problema! Não, não, não! Não, não! E olha o brinquedo, você já sai do brinquedo dentro da loja Gente, o brinquedo é muito fero, é uma tecnologia absurda, interativa, você só estica os braços e a teia sai certinho de cada participante acertando lá e vai pontuando, achei muito legal pra matar esses bichinhos aqui E vamos ver, só pra vocês terem noção do preço, vamos ver o preço de algum aqui Cadê o preço, Guilherme? Não estou vendo, ah, 25 da hora, 25 euros, né? Vocês viram, né? Vocês viram que eu filmei aí? Deu pra ver alguma coisa? Porque era 3D? Não, era 3D, ficou pra vocês, ficou bem, né? 3D no caso, desfocado Mas, pera cara, o brinquedo, legal, mostrei o que deu pra mostrar, né? Muito divertido, interativo, tecnologia absurda, tudo que você faz, eu no começo não vi que estava pontuando, aí eu mirava nas caixas, puxava, você faz esse movimento? Não, eu achei muito tecnológico, achei divertido, você jogava e puxava pra você Cara, como é que ele pega aquele tanto de mão junto, sabe que a teia que está saindo é sua, enfim, fera demais Agora, bora ao próximo, que eu não sei qual vai ser Solzão, mas tá frio Marina parou pra comprar umas frutinhas aqui, ó Frutinha não, perdão, fritinha Eu falei frutinha Até parece que ela vai comprar fruta, né Marina? Na Disney Vai comprar uma fritinha Olha a fritinha Aquela fritinha ali que a moça está colocando, eu vou mostrar pra vocês Tudo muito bem detalhado, né? As postezinhas, olha como é férias Bonito, né? Tudo muito bem cuidado, né? Tipo, eles se atentam muito aos detalhes, é isso que ganha Do geral, vamos dizer assim Sei lá, no geral eu digo do público, assim, falar assim, ah, eu quero sempre pra Disney É os detalhes das coisas Meio fria A fritinha dela aí, a fritinha Caída Pediu quantas? Duas? Uma só Eita merda Ela só pediu pra ela, tá gente? É isso, acabou o vlog aqui agora É doce, dois elicórcio Olha só, aqui ó Moeu Vamos ver Vamos provar Batata velha murcha, tá louco Que caro, né Marina? É caro, né? Cinco euros essa batata velha murcha, tá louco Vamos seguir andando que a gente vai lá pros brinquedos do Toy Story agora Beleza? A música aqui torando, eu nunca vi isso, é muito alto, cara Eu tenho que brigar com a música aqui pra falar mais alto Pra, você sabe né, direitos autorais do YouTube aí, eles sempre pegam E aí é isso, ó Esse aqui é começando a área do Toy Story, ó Bem bonitinho aqui, né? Bacaninha, bacaninha Vamos ver qual brinquedo que tem pra gente ir, tá? E a Marina se segue da batata sem graça ali O molho salvou, né Marina? É Muito cheio o parque hoje É Tipo Fila mínima Eu acho que não existe vazio pra tirar É, não existe, é Fila mínima é 60 minutos, tá? Normal Normal assim, tá? Então, uma coisa de louco aqui Autos brinquedos aqui do Ó, o Buzz Lightyear Buzz Lightyear? Buzz Lightyear 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 Ó lá a mãozinha russa, olha lá Nossa papai Você tá vendo lá no fundo, lá no laranja, olha lá, ó Diretamente no comando estelar Meu amigo Ó, ó Ó Ó Ó Ó lá a mãozinha russa, olha lá, cara Ah, é um negócio, é tipo um É como se fosse um Um barco viking, só que 10 vezes maior, é isso? Que lindo, olha que lindo essa área Como se fosse brinquedo, ó E as coisas são todas grandosas Fera, aqui é bonitinho É igualzinho a de Orlando, em Orlando tem uma área dessa Aquele ali eu não quero não, tá? É E com a frente e pra trás, é um É só esse que tem Bonito, né? Ó o aviãozinho Com os brinquedinhos deles aí Esse aqui roda, é? Tem que ele ligar pra gente ver como é que é Vamos ver Vai subir tão rápido que eu não consegui filmar Ó Ó Ó Ó É só isso? Ó Fica só nisso eu acho, né? Ó Tá visto Bem alto Essa é uma das áreas mais lindas que eu acho do parque Porque ficou muito legal essa impressão, né? Que idade quando a gente é pequenininho, ó A bolona grandona, os piscas-piscas gigantes Aí aqui tem esses link que eles ficam só, ó Andando bem baixinho Esse aqui não querem não Fica indo e voltando de costa Que é essa fila aqui Eu acho que os brinquedos dessa área de Orlando são mais legais Eu gosto mais Sofrida, essa batatinha, né? O molho ainda deu uma ajudada, mas ela tá murcha Tristeza E se chamam french fries Eles deviam ser especialistas nisso Estamos entrando em outra área aqui Que eu não sei qual que é, mas é Alguma coisa aí da França, né? Bem parecido com o que é Paris ali mesmo Que bonitinha Que bonitinha Olha, pera Aqui deve ter uns restaurantezinhos aqui, né? Pra pegar uns lanches, né? Suco, sorvete Brinquedinho do Ratatouille Tem um brinquedinho do Ratatouille Mas o resto é tudo restaurante, lojinha de souvenir Olha aqui os doces Filma Eu não sei falar essa palavra Souvenirs Olha os docinhos Olha os docinhos Olha os docinhos Olha os docinhos Que lindos Ele vai contar um pra mim Porque ele esqueceu os meus lá em casa Quero nem falar sobre essa história Quer mesmo? Quer mesmo? Não Ele não consegue ouvir uma vez Tem que falar cinquenta Se não Ele não esquece Filma lá pro pessoal Ele tá jogando vinho Que gracinha Olha os ratinhos Na sopa Nossa, pra embebedar os turistas Nem sabia que podia vender álcool aqui dentro Alcool Será que tá fechado o Ratatouille? Tá fechado Mas é bonitinho aqui a área, né? Olha Olha o detalhe, né? O que pega são os detalhes das coisas Tá fechado É isso que faz a diferença Vou pedir meu dinheiro de volta do ingresso Não, eu vim aqui só pra ver o Ratatouille A bodega tá fechada Não É tudo muito lindo É como se fosse um cenário gigante Tá com estabilização, Guilherme? Tá estabilizada? Ele disse que tá Deu pra começar e depois ele pensa Ai, eu vou pra cá O que você falou isso? Olha o bate-bate ali embaixo Olha lá, Guilherme Eu quero ir nesse daqui agora Vamos ver onde é a entrada Esse aqui Acho que que desenho que é isso? É o Nemo? É o Nemo, não é? Essa é a Tartaruga? Vamos ver Olha como ele é Olha aqui a simulação dele ali Olha que ele é Que grande Como se fosse um cachorro Aí tem o... Tá sem tempo Fechou o Uber inteiro? Tá sem tempo aqui Sempre tem o preço Do single riders Que é os que vão sozinhos Que vão sendo encaixados No sobra do carrinho Esse... Primeiro acesso Que eu não sei o que que é E a entrada ali Surgiu uma nova área aqui Do Carros 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 E aí Vamos filmar lá pra vocês Silvai Chama Tá cheio, hein? Cheio de gente Cheio de gente Mas eu falo italiano na França Hã? Da Cacti Com certeza Bonitinho Coisas que você não vai ver no Brasil Todo mundo para com os carrinhos aqui ó Depois volta e pega Solto assim Aberto Ó, mais carrinho aqui ó Vai começar Vai começar Ixi, vambora Simbora Simbora Viu com a perninha já A perninha já tá bambiando Calma, calma O que que vai ter aqui? Não faço ideia Meeeeee Tem single rider aqui? Acho que não, hein? Mas é que eu tô com o chão 10 Olha o tamanho da fila Olha o tamanho da fila Ainda bem que vai bastante cheio, né? Esse carrinho É, mas eu tô vendo bastante vagão no vazio lá dentro também Uuuu Olha, isso aqui vai demorar Isso aqui é palhaçada, hein? Isso aqui deve ser um passeio pelo parque, hein Marina? Chegou o nosso prazer Eu acho que é um negócio bem bestinho A gente já vai nesse brinquedo Já vai pro outro parque Porque a gente vai fazer dois parques no dia Que é correria E a gente, olha olha que graça A gente enrolou um pouco hoje Teve um problema na hora de comprar um negócio Mas olha a raciocínio Vamos mostrar pra vocês O nosso brinquedo, obviamente, é tudo em francês Não dá pra entender nada, né? Ah, o que que fez agora é inglês? Caraca Isso é uma figura francis Um proscentão Ele se abandona, não precisa dar o brinquedo Olha lá, o meu dano ficou marquinha Olha lá, o meu dano ficou marquinha Eita Eu deve ser um sonho Pinte-me curta Ai, meu Deus 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 Eu só quero que você vá devagar Pra ficar sentadinha, né? Eu só quero que você vá devagar Pra ficar sentadinha, né? Oh, o que você vai devagar? Eu vou descoberta Eu vou descoberta Eu vou descoberta Ei, é o Copper Canyon Trafic Maze Eu fui lá Wow, você conseguiu sair do avião? É incrível Eu sou irresistívelmente attirada Eu sou irresistívelmente attirada Eu sou irresistívelmente attirada pela briga de minha vida Eu sou irresistívelmente attirada Don't drive in there unless your bumper's on good and empty E perfilie E perfilie The Canyon de Corsetastrof We're driving into Corsetastrofé Canyon? Sim E merda E tudo o que há de menos natural Surpreendido por micro-seismes todas as 5 minutos Quê? Canion has an aftershock every few minutes Me? Oh Oh Ah Merci, voilà Bien Nous allons marquer un court arrêt dans le canyon Veuillez rester assis Et gardez les mains et les bras à l'intérieur du tram Merci All right, everybody We're making a short scheduled stop here in the canyon Please remain seated and keep your hands and arms inside the tram This canyon is so beautiful and calm Wow Just a moment On a few Wow Look at Wow 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 Oh, oh, oh. Molhou minha prada, molhou minha prada Molhou quem tava ali no canto Quem tava no canto molhando O caminhão caiu O caminhão caiu O efeito especial é fera, não é da alocaína Do Neida Automarca Essas árvores aqui são muito estranhas né, na verdade são bonitas né, são diferentes Olha só, isso aqui é construção né, mas olha essas também Diferente Olha o restaurante que estamos, uma gracita, deixa eu mostrar o almoço Pra mim eu peguei um infantil, que aí vem o cheeseburger, a batatinha, uma água e um agno E o do Guilherme é um sanduíche grandão Olha o grande O meu foi 9, o combo, 9 euros, o do Guilherme foi 16, que é o sanduíche, a batata e o refri Esse copo é duro ó, é um copo legal pra levar ó, de Zêlândia a Paris, as meias Então a gente vai encerrar o vlog por aqui, a gente vai pro outro parque agora, não é verdade? E que vamos continuar, obviamente E vamos continuar no outro vlog, aí vocês vão assistir Se inscreve no canal, deixa o seu gostei e já já a gente tá de volta Bima!